Eu, o guerreiro dos gramados, sou cruzeira esse apaixonado. Vai valer, ou vai valer, ou vai valer esse gol de Vitor Black e Rubens Júnior. Aí, meu amigo do vibrante, quando a coisa tá difícil, meio no meio da confusão, aparece um garoto predestinado e sem saber se valerá ou não. Ele colocou lá dentro, pra incendiar a pampulha, Vitor Black, depois da cobrança do escanteio. Lá dentro, ele é espetacular, 100% fantástico. Cruzeiro abre o placar 1 a 0. Aí está botando para o Márcio Rezende, foi gol legal. O Marcelo de Lima Henrique já sinalizou, né Tiago? Já mostrou bola pro meio, Alberto, é gol do Cruzeiro, vibrante. Aí está botando o Leque, o Serenac, Serenac, o Nolecto. Meu querido Savián Venâncio, 1 a 0 para o Cruzeiro. Cobrado abraço para o Giovanni. Pode até ter um chute, dá e tentou de novo. Vamos, 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 vamos. Colocor 1, 0 para o Cruzeiro. Sensacional, o palácio sensacional de Giovanni. E fora o Nário, um tiro o passo. Que beleza de gol Eram decorridos na etapa complementar Cinco minutos, cinco minutos Totalmente demais Giovani de fora da área Belo gol 2 a 0 cruzeiro Que felicidade do mundo azul Ei, Samuel Venancio O Rubens já tinha destacado O que estava jogando Esse maestro Gil É o maestro Gil, Giovani Ele recebeu do Wellington Nem Ajeitou o corpo E veio uma sapatada Com a perna direita de longe Goleirão, meu amigo Quando ele tentou ir na bola Já era Que golaço aqui no Mineirão Do Giovani Gol merecido Giovani, o da 28 Pra festa da nação azul Que veio aqui no Mineirão O goleirão Deus perdoa Maestro Gil Maestro Giovani, não 0-1 2 Brusque Nada